Fala Vascão, aqui é o Roberto Cabral do canal de Vascaíno para Vascaíno e no vídeo de hoje a gente vai trazer aí a última polêmica que tá envolvendo aí no Vascão, torcedor aí tá meio que dividido em relação a críticas a alguns jogadores e a gente vem abordar aqui no vídeo de hoje, essas críticas aí, até onde vale a crítica, qual o momento certo para criticar, a gente vai trazer opinião do canal de Vascaíno para Vascaíno, opinião do Roberto aqui para vocês, antes de mais nada se inscreve no canal aí, deixa aquele like bolador para a gente e também seu comentário aqui no vídeo de hoje, a gente quer saber sua opinião em relação a crítica a jogadores aí do nosso Vascão, quero também lembrar vocês aí, a gente tá chegando a mil inscritos no canal e quando a gente bater a meta aí de mil inscritos, nós vamos sortear a blusa do Vascão de 79 aí, em parceria com a Liga Retro, aí na descrição desse vídeo tem um link do vídeo aí, com as regras do sorteio, clica aí no link, deixa lá um comentário no vídeo, qualquer comentário, um emoji, um joinha, qualquer coisa já vai estar participando do sorteio, obviamente também se inscrever no canal. Pessoal, o Thiago Rodrigues ontem falhou novamente na meta do Vasco e alguns torcedores aí criticaram muito o Thiago Rodrigues, outros disseram que ele já salvou muito no campeonato e não merece as críticas que foram feitas aí. Eu vou dar minha opinião aqui em relação a isso, o Thiago Rodrigues realmente ajudou bastante o Vasco nessa temporada, assim como o Quinteiro, Conceição e Edmar também ajudaram muito, o próprio Gabriel Dias que se machucou também ajudou muito no início do campeonato principalmente, o Vasco teve uma série invicta, sem sofrer gols e todos ali da linha defensiva foram muito importantes, não só o Thiago Rodrigues, Quinteiro, Alisson, Conceição, Edmar, Gabriel Dias, todos eles foram importantes. Quando o Quinteiro falhou, quando o Edmar falhou, quando o Conceição falhou, a crítica do torcedor foi pesada neles, foi bem pesada. E o Thiago Rodrigues vem falhando, vem tendo ali erros, não é de hoje. E o torcedor fica ali, meio que passando pano na questão, na situação, dizendo que ele já ajudou muito e não pode criticar. O Roberto Cabral e o canal de Vascaíno para Vascaíno, eu acho o seguinte, o futebol é momento, entendeu? O Thiago Rodrigues vem falhando alguns jogos, ele não está tendo tempo de reação, a reação dele está sendo muito lenta, ele está acima do peso dele, o que está prejudicando bastante o Thiago nessa temporada aí, a gente viu ontem. Poxa, o Egnaldo errou, errou, beleza, mas o erro do Egnaldo não resultaria em gol, a bola foi no meio do gol. A bola foi no meio do gol e o goleiro não pegou, entendeu? Poxa, o Egnaldo errou na saída de bola, beleza, o Egnaldo errou na saída de bola, mas o erro do Egnaldo não resultaria em gol, até porque a bola foi no meio do gol, não teve dificuldade nenhuma para a defesa ali do Thiago Rodrigues. No lance do outro jogo lá, onde a bola pegou no braço do Quinteiro e desviou, o Thiago Rodrigues também teve o mesmo problema de tempo de reação. Ele chegou a levantar e deu um pulinho para trás, foi bizonho, foi bizarro aquele lance. Então eu estou aqui dizendo o seguinte, eu acho que a gente tem que criticar sim, de acordo com o momento que o jogador está vivendo, mas essas críticas obviamente tem um limite ali de respeitar ali o jogador, a família, não invadir ali a privacidade do cara, mas eu acho que a crítica ela é válida sim, e o jogador tem que pegar essa crítica como algo construtivo e evoluir, procurar evoluir. Eu acho que assim, quando o jogador ou o profissional de futebol, ele não aceita a crítica, eu acho que aí é um problema bem grave. O Carlos Brasil, eu tinha contato com o Carlos Brasil, conversava com ele, trocava ideia, na primeira crítica que eu fiz a ele, ele me bloqueou em todas as redes sociais, ou seja, ele não aceita a crítica. E o profissional do futebol, a gente também que é comunicador, a gente tem que saber lidar com a crítica, com a coisa negativa, o comentário negativo, tem que saber administrar cada coisa ali, saber o momento de responder, saber o momento de ignorar, então assim, eu acho que o Thiago tem que pegar as críticas que está sofrendo agora, absorver elas e evoluir, mostrar a evolução, mostrar que as críticas fizeram ele crescer no campeonato. Tenho certeza que ele ainda pode crescer muito no campeonato, a gente tem sete rodadas aí pela frente e quatro desses jogos aí são em casa. Thiago Andilson tem totalmente condição de evoluir, mostrar que foram falhas ali de momento e passou aí, ele vai ser importante ainda. Assim como o Conceição conseguiu mostrar desenvoltura após algumas falhas, o próprio Edmar foi sacado do time ali e eu vejo que o Jorginho tirou ele até para segurar um pouquinho as críticas, mas o Edmar tem entrado nos jogos aí de forma recorrente e eu acho que ele vai reconquistar as faças dele. Lá no comecinho do campeonato foi a mesma coisa, o pessoal criticando muito o Edmar e o Zé Ricardo deu força, deu apoio ao Edmar e o Edmar foi importante ali em dado momento da temporada. Eu acho que o torcedor tem que ter bastante cuidado, mas futebol é o momento. Se o jogador falha recorrentemente, igual o Thiago Rodrigues não é a primeira falha dele, ele merece a crítica sim, obviamente, com respeito ao profissional e à família dele, sem invadir o espaço dele ali, respeitando obviamente a pessoa Thiago Rodrigues. Mas o jogador merece a crítica pelo atual momento que vem vivendo. O Vasco perdeu para o Cruzeiro de 3x0, uma derrota dolorida, doída para o torcedor. A gente fez o pós-jogo ontem, logo após o jogo aí, com algum público ali, a gente interagiu com o pessoal, até para poder o torcedor desabafar a gente, também desabafar é muito ruim para a gente, eu sou torcedor do Vasco, o Edson é torcedor do Vasco e a gente fica muito sentido também com as derrotas, mas é aquela questão. O Vasco, Jorginho fez três jogos pelo Vasco, o primeiro jogo dele, ele enfrentou o Grêmio lá na arena do Grêmio, abarrotado de torcedores, com a reestreia do Renato Caúcho, o principal ídolo do clube. Então assim, uma situação bem adversa. O Vasco já não vem fazendo uma boa temporada como visitante. Então a gente pegou uma situação bem adversa contra o Grêmio, mas a postura foi legal do time, eu gostei particularmente, o Vasco também gostou da postura do time. Contra o Grêmio a gente foi, jogou ali e perdeu, mas perdeu jogando. Contra o Náutico, o Vasco deu aula, 4x1, o placar eu acho que menos importa nisso, o que importa é a postura do time. O Vasco fez 1x0, fez 2x0, fez 3x0 e sempre querendo mais, jogando, não fez um gol e recuou, beleza, show de bola, ponto positivo para o Jorginho. Ontem contra o Cruzeiro, no começo do jogo, o Vasco começou ali, tendo o controle do jogo, os próprios comentaristas do Sport TV elogiavam ali a postura do Vasco, com as linhas atrás ali bem fechadinhas e tentando ali criar algo, teve algumas oportunidades em escanteios principalmente. É igual eu falei, jogo grande a gente não tem muita oportunidade e quando tem oportunidade tem que matar o jogo, tem que fazer o gol. Cruzeiro contou ali com a falha do Ignaldo e posteriormente do Thiago abriu o placar e o Vasco aí, no segundo tempo principalmente, se perdeu, foi ali bem desorganizado em campo e sofreu essa derrota dolorida. Cruzeiro, mais uma vez, a situação adversa. Fora de casa, um jogo difícil contra o Cruzeiro. O jogo do título do Cruzeiro ali, do acesso, o Ronaldo presente e a torcida toda em peso. Então, mais uma situação adversa. É o que eu falo, jogos difíceis contra Grêmio e Cruzeiro e uma situação bem adversa assim. Tudo pesava para o lado do dono da casa e o Vasco já não faz uma campanha legal como visitante. Sofreu bastante com essa situação, perdeu para o Grêmio e perdeu para o Cruzeiro. Agora a gente tem uma decisão contra o Londrina na próxima quinta-feira, dia 29. Londrina que fecha a rodada jogando contra a Ponte Preta amanhã. E a gente fica na expectativa aí da Ponte Preta conseguir um pontinho ou quem sabe até ganhar do Londrina para a gente enfrentar o Londrina de uma forma mais confortável, numa situação mais confortável. Caso o Londrina vença seu jogo na sexta-feira, iguala em pontuação ao Vasco e o jogo de quinta-feira se torna mais ainda uma decisão para o Vasco na temporada. Vasco tem três pontos à frente do Londrina, mas tem um saldo de gol melhor do que o Londrina caso o Londrina vença. Ainda assim o Vasco vai continuar em quarto lugar e vai enfrentar o Londrina aí num jogo de decisão na próxima quinta-feira, São Jornalotado, 9h30 da noite. Aí a gente contando que o Vasco possa fazer mais uma bela partida e ganhar o jogão contra o Londrina. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal, a gente está quase batendo mil inscritos. Deixe aquele like para a gente, super importante. E seu comentário aqui, o que você acha do Thiago Rodrigues, o atual momento do Thiago Rodrigues. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.